Olá, empreendedores. Olá, empreendedoras. Tudo bem? Boa tarde para vocês. Mais uma notícia aqui importante e a gente está trazendo sempre com muita imparcialidade a informação do jeito que a gente entende e do jeito que a gente compreende para passar de uma forma muito simples e objetiva. Olha só, o que tem a ver essa questão do auxílio emergencial, Altair, com a questão do Bolsonaro e do Moro? Para mim, gente, eu vou deixar a minha opinião aqui, que eu acho que é extremamente importante para que vocês possam fazer uma reflexão sobre isso e ver se eu estou ficando doido ou se faz sentido o que eu estou pensando sobre os fatos. É muito importante a opinião de vocês. Olha só, primeiro, para você que está chegando agora, sabe que eu ajudo empreendedores, trago sempre notícias importantes relacionadas ao mundo do empreendedorismo. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e sempre acompanhe aqui, que sempre vai ter boas novidades e boas notícias. Olha só, e deixa o seu like aí, o seu joinha aqui no canal, que para a gente é muito importante nesse vídeo. Qual que é a reflexão que eu faço em relação à saída do Bolsonaro, na saída do Moro em relação ao Bolsonaro? Gente, faz tempo que quem me acompanha aqui sabe que eu não falo de política, procuro me abster desses assuntos, que eu acho que são pouco relevantes, é pouco relevante, perto da relevância que a gente tem que ter no nosso negócio, no empenho, na dedicação, para que a gente possa ter resultado. Então, são coisas que são extra-Altair, extra-João, extra-Maria, e uma coisa mais macro, onde você tem interferência, sim, como um cidadão, mas pouca interferência. Eu sempre procurei focar naquilo que realmente eu consigo fazer e dependo menos das pessoas. Agora, o que eu estou sentindo em relação à saída do Moro com essa briga aí com o Bolsonaro nesse momento? A insensibilidade política diante dos fatos que nós estamos vivendo agora no nosso país. Porque é difícil entender, quando você pega uma estatística de 600 mil empresas fechando, 9 milhões de desempregados, como foi colocado pelo Sebrae há dias atrás, e o país numa situação dessa, e a gente colocando foco para discutir assuntos que são relevantes, mas irrelevantes no momento. Porque o mais importante agora é salvar as empresas. O mais importante agora é salvar as pessoas, é cuidar da saúde, é cuidar da saúde financeira, é cuidar da saúde mental das pessoas. Agora, a gente vem trazer questões, discussões políticas no momento, e não estou falando aqui que não é importante decidir se o governo está interferindo na Polícia Federal, que ele pode, lógico, se ele quiser nomear, o diretor pode nomear, está na prerrogativa dele. Agora, não é o momento da gente discutir assuntos que, para esse momento, são totalmente irrelevantes, gente. Pelo amor de Deus, onde está a sensibilidade desse Brasil? E essa mídia, que não ajuda praticamente em nada, fomentando essa situação. Altair, mas não é importante o ministro da Justiça, não é importante essa questão se o Bolsonaro está... Gente, é importante, mas não é mais importante nesse momento do que salvar vidas, do que salvar empresas, do que salvar negócios, do que ajudar as pessoas a crescerem, a se desenvolverem. Não é possível que as pessoas não consigam enxergar o momento que nós estamos vivendo no nosso país. A deficiência que nós temos hoje ajuda os empresários, empresas estão quebrando, empresas estão morrendo, pessoas estão entrando em depressão profunda, pessoas estão se matando, pessoas estão passando necessidade, e a gente aqui discutindo picuinha política. Pelo amor de Deus, a gente tem que colocar o foco agora e concentrar todos os nossos esforços, agora a gente percebe onde está de verdade a intenção dessas pessoas. Por quê? Eu acredito que se fosse a intenção e até, desculpa, o nosso ex-ministro, por mais que ele queira interferir, por mais que ele quisesse sair dessa política, sair da política ou querer promover algum tipo de justiça, ele tinha que esperar também um tempo para a gente colocar todo o nosso foco, toda a nossa energia naquilo que realmente precisa ser resolvido. Olha a situação hoje das pessoas que estão esperando um auxílio emergencial, que não sai da análise. É análise, análise, agora é inconclusivo, inconclusivo. E a gente não chega numa definição. Segunda-feira está prometido começar a pagar esse valor aí para as pessoas, lá no Caixa. Você acha que a Caixa Econômica, as lotérias, tem capacidade para poder atender todas essas pessoas? Você acha que isso não vai gerar dor de cabeça? Agora o cara está preocupado com picuinha política num momento extremamente importante para o Brasil, gente. Pelo amor de Deus. Me diz aí se eu estou certo ou se eu estou enxergando errado. Porque, pelo amor de Deus, o mais importante, na minha opinião agora, é salvar o empreendedor, é salvar as empresas, é salvar não só as empresas, mas as pessoas, é cuidar das pessoas. Não é cuidar de picuinha política, de ciuminho, disso, daquilo. Gente, corrupção, ela está instalada no Brasil desde que existe Brasil. A gente precisa combater, precisa, precisa, mas nós temos que criar prioridades. Ou seja, no momento, por exemplo, eu preciso trabalhar, eu preciso me desenvolver, mas se eu estou com uma dor de dente, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, eu vou cuidar da minha dor de dente. O que é mais importante? Eu, sem dor, eu consigo executar o que eu preciso executar. Agora, eu, com dor, eu vou diminuir a minha intensidade, prestando atenção naquilo que precisa. E eu vou dar atenção para dor. É a mesma coisa nesse momento, onde nós temos um país parado, as pessoas totalmente paradas, sem produzirem, sem ganhar dinheiro, sem mover a economia. E aí me vem o Moro fazer uma palhaçada dessa, na minha opinião. Não estou aqui defendendo o presidente, nem defendendo o dente, como eu já falei. Não sou cria de política, nem dependo de nada. Dependo do meu trabalho e de Deus, graças a Deus, do meu esforço. Mas, gente, está faltando sensibilidade para entender o momento do povo. As pessoas estão colocando os seus desejos acima da nação, acima da vontade e acima da necessidade do povo brasileiro. E isso não pode acontecer. Me desculpa, mas eu tinha que vir aqui desabafar e conversar com vocês sobre isso. Porque eu estou vendo agora que estão dando tanta atenção para isso. Ah, vai instaurar inquérito, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tá. Pagou o auxílio emergencial, tirou, salvou as empresas que estão quebrando, aprovaram. O governo sancionou lá o empréstimo que a gente precisa para poder salvar as micro e pequenas empresas. O governo está fazendo, a operação do governo está fazendo, isso não está, gente. E a gente vai parar para perder tempo para discutir essa situação do humor agora. Gente, compartilha esse vídeo o máximo possível aí para a gente ajudar as pessoas. E se faz sentido para você o que eu estou falando, deixa aqui seu joinha, seu comentário, que para mim é muito importante. Cega o jogo porque a gente não está aqui de brincadeira, não. A gente está aqui para ser imparcial e para lutar pelos empreendedores do Brasil. A gente quer que o Brasil cresça, o empreendedorismo é o caminho, mas para isso a gente tem que ter foco e tem que ter também determinação. Deus te abençoe, fique com Deus, um ótimo sábado e vamos com tudo.